Próxima semana, o Primeiro Passo vai falar sobre... Alcoolismo na terceira idade, as formas de tratamento, a importância do apoio familiar e também como saber se uma pessoa que bebe já está dependente. O primeiro passo para alguém que tem um familiar com problemas com álcool é reconhecer, como dizem os alcoólicos anônimos, a natureza exata do seu problema. Não é estresse, não é depressão, é álcool. Segunda, 9h15 da noite. Próxima semana, o Primeiro Passo vai falar sobre...